Mema em casa do SBT ZYA 509, nós somos a TVS Canal 12 Brasília Uma das 44 emissoras do sistema brasileiro de televisão Sábado, 12 de novembro de 1988 O primeiro álbum ao vivo de Carl Simon E aí E aí O nosso assunto no boletim do plantio de hoje é mecanização O Brasil terá o tamanho da sua agricultura E a agricultura brasileira terá o tamanho da sua mecanização Por isso, agora que já começamos o plantio da nova safra Aqui vão alguns lembretes muito importantes Em primeiro lugar, prepare bem o solo em nível Depois, regule corretamente sua plantadora Controle as pragas, doenças e ervas daninhas Com aplicadores bem calibrados E lembre-se, a irrigação é a garantia da boa colheita E após a colheita, a armazenagem e o processamento São fundamentais para uma boa lucratividade Mas não se esqueça A eficiência da mecanização depende do uso correto E da manutenção adequada Plante mais, produza melhor Boletim do plantio, um serviço do Ministério da Agricultura E da manutenção adequada E da manutenção adequada E da manutenção adequada